Música animada 1, 2, 3, 4 No pé da laranjeira tem um ninho de barro Pode ser do João, João de Barro Pode ser do João, João de Barro Sabe a laranjeira tem um peito dourado Vou a cantar canção pros namorados Vou a cantar canção pros namorados Queria ser passarinho pra poder olhar pra baixo Ver tudo pequenininho, casa, cavalo e riacho Ver tudo pequenininho, casa, cavalo e riacho Eu queria ser passarinho pra poder olhar pra baixo Ver tudo pequenininho, casa, cavalo e riacho Ver tudo pequenininho, casa, cavalo e riacho Bate a mão, bate outra vez a mão Bate o pé e bate outra vez o pé Quer mais uma vez? No pé da laranjeira tem um ninho dourado Pode ser do João, João de Barro Pode ser do João, João de Barro Sabe a laranjeira tem um corpo dourado Vou a cantar canção pros namorados Vou a cantar canção pros namorados Queria ser passarinho pra poder olhar pra baixo Ver tudo pequenininho, casa, cavalo e riacho Ver tudo pequenininho, casa, cavalo e riacho O pé Eu queria ser passarinho pra poder olhar pra baixo Ver tudo pequenininho, casa, cavalo e riacho Ver tudo pequenininho, casa, cavalo e riacho Bate a mão, minha gente Agora bate o pé Bate a mão, bate outra vez a mão Bate o pé e bate outra vez o pé Música animada